Fala aí pessoal, boa tarde, Thiago aqui, fazendo um vídeo hoje pra vocês muito curto, muito rapidinho, no resenha, sobre esse cara aqui, o pastor suíço, o pastor branco suíço. O Pablo me pediu pra fazer esse pequeno vídeo informativo aí, na verdade vai ser mais um vídeo informativo, um vídeo de entrada sobre o assunto, porque há outros vídeos aí muito mais completos na internet, eu vou deixar até o link deles aqui, tem dois de um canal especial, que eu vou deixar pra vocês, de um youtuber aí que faz um super trabalho bom aí. Bom, vamos começar. A história aí sobre o pastor suíço, ela se mescla com o pastor alemão, na verdade é a mesma história, se a gente for pensar. Lá no passado, vou pegar aqui minha colinha, peraí, frutas minhas, senta. Aí, bom, fica aqui comigo que a gente vai gravar isso aqui. Vou pegar minha cola aqui pra não errar. Lá no passado, quando o Max von Stefanitz começou ali a selecionar os cães que ele queria pra criar a raça que ele tava idealizando, ele, o primeiro cão, o cão que ele começou a fazer, o primeiro cão que foi, de fato, registrado como pastor alemão, desculpem a pronúncia, é o Roland von Graft, não sei se é assim que fala, não sei se é assim que pronuncia, que foi registrado em 1891. Esse cão, ele tinha um avô que era um cão branco, que seria hoje um pastor branco, assim igual o fantasma é. Então, muitos, existiam muitos cães lá na época, pastores, cães de pastor, na Alemanha, que tinham essa coloração totalmente branca e tinham esse gene também. Então, o que acontece? No começo, era muito comum nascerem esses cães brancos. E tudo bem, foi seguindo normalmente, o Max von Stefanitz sempre disse que a única coisa que importava no cão, no pastor alemão, era a sua capacidade de trabalho e não a sua cor. Ok, o tempo foi passando, só que lá pela década de 30, com a ascensão do partido nazista chegando ao poder, as ideias geneticistas, ou melhor, as ideias de eugenia que povoavam ali a Europa e, sobretudo, na Alemanha, elas começaram a também repercutir na raça do pastor alemão. Então, eles começavam a dizer que os cães brancos eram albinos, que eles tinham problemas de vários tipos, genéticos. E o Max von Stefanitz foi coagido a tirar o padrão branco da raça, eliminar. Ele foi ameaçado pelo líder nazista na época, aquele cara que a gente não vai falar o nome dele aqui porque não precisa. E depois ele acabou até renunciando, por vários motivos ele acabou renunciando. O que aconteceu foi que acabou essa cor saindo do padrão da raça. Na época, vários cães foram até exterminados e, desde lá então, não é mais aceito a cor branca no padrão da raça do pastor alemão. Aí que entra, só que esse cão sobreviveu. Alguns exemplares sobreviveram em outros lugares, sobretudo nos Estados Unidos, onde já haviam muitos cães brancos. Lá houve algumas entidades que registraram, como o pastor alemão branco, de forma independente da Alemanha, da Uzi. Só que o primeiro onde foi, de fato, realmente registrado e virou raça foi na Suíça, por isso que é o pastor branco suíço. Só que assim, hoje existem várias entidades e é considerado uma raça a parte do pastor alemão. Por isso que é chamado de pastor branco suíço ou pastor canadense, porque também algumas entidades lá registraram no Canadá. Só que é isso, eu queria só trazer um pouco pra vocês essa questão do vídeo da raça. Eu vou deixar os links, vou pedir pro pessoal do resenha deixar aqui os links, de dois vídeos que eu julgo que são realmente muito bons, talvez vídeos definitivos sobre o assunto. Vídeos do mesmo canal, um fala sobre a genética, a parte do gene recessivo que faz com que esses cães tenham essa pelagem branca. E o outro que aborda a parte histórica de uma maneira assim, realmente muito, muito, muito interessante, muito completa, tá bom? Espero ter dado uma introdução aí, quem sabe uma hora a gente coloca alguns vídeos do... Deve ter aí no canal já, mas quem sabe a gente faz um vídeo com mais treinos do Fantasma e quem sabe de outros pastores brancos suíços, pastores alemães brancos, enfim. Pessoal, um abraço, até mais!